A Bagaceira E a galera toda arrumada, toda doidinha para dançar Vem cá morena, dança comigo, porra sacana, quem vai tocar? Vem cá morena, dança comigo, porra sacana, quem vai tocar? Ó o que eu, papai! A Bagaceira já começou, é sexta-feira, vamos que chegou A Bagaceira já começou, é sexta-feira, vamos que chegou E a galera toda arrumada, toda doidinha para dançar E a galera toda arrumada, toda doidinha para dançar Vem cá morena, dança comigo, porra sacana, quem vai tocar? Vem cá morena, dança comigo, porra sacana, quem vai tocar?